Música 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 já não vai lá não vai lá não vai lá tem que ir lá ope 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 O que é isso, você não falou, que você sai para aí, o que é isso? O que é isso? Doc, a겁amente você não tem nenhum problema, Dr. Garfim tchaps. O que é problema? O que é problema? Eu não estou falando agora. Não estou falando agora. Estou falando agora, meu amigo. Você quer dizer isso? Você, eu agora eu estou falando agora. Estou falando agora, que é isso mesmo? eu não sei quem é que 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 é E é, não vai se não vai te Testar para que você tenha de disto? Você device que isto está sempre de disto? Olha que você está de disto! Olha que você está de disto! Você tem que ter de sampres para mim! Olha que você está de disto! Eu te digo, eu tenho uma empresa para você Eu tenho uma empresa de Walmacht para comprar isso De ver? E sua empresa me diz que era um 5 anos de disto O que acontece é isso? O que é isso? Obrigado.